Quantas vezes você já começou a estudar alguma matéria e fez isso por horas e horas e achou que já sabia de tudo, que já estava dominando o assunto? E aí, dias depois, quando você foi fazer uma série de exercícios, quando você tentou revisar aquele assunto na sua cabeça, você percebeu que havia esquecido de várias coisas, ou até que você tinha esquecido de tudo. Pior, quantas vezes você já ficou parado, preso por um tempo em um determinado assunto e ficou com aquela sensação de que não estava aprendendo nada, que não estava progredindo? Fala pra mim nos comentários aqui se isso já não aconteceu com você. Eu tenho certeza que sim, guerreiro. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Afinal, isso acontece com qualquer ser humano normal, isso acontece comigo o tempo todo. Então, não se preocupe porque a gente vai falar nesse vídeo sobre algumas coisas que você pode fazer e que certamente vão te ajudar a aumentar a sua capacidade de aprender mais rápido e de reter essa informação no seu cérebro por mais tempo. Todo mundo quer isso, né? Na sua memória de longo prazo. Pra que você não fique preso, aliás, nos seus estudos e pra que você possa progredir de forma mais eficiente, possa atingir os resultados que você quer, seja aprender um idioma, seja ser aprovado em um concurso ou até mesmo passar naquela prova que você tem que fazer no seu colégio ou na sua faculdade. Então, fica comigo aqui nesse vídeo até o final. E claro, não se esquece de se inscrever e destruir o seu like, pois dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo como esse aqui que a gente traz pra você e que tem o objetivo de te ajudar a realizar os seus sonhos. Fala pra mim se não é horrível essa sensação de tentar aprender alguma coisa e não conseguir. Você passa horas e horas lendo alguma coisa, vendo uma aula e no final você percebe que não absorveu praticamente nada. Você fica se sentindo burro, incompetente, achando que você é a única pessoa no mundo que não consegue entender aquele assunto. Cara, isso é muito ruim. Mas calma, fica tranquilo, porque existem sim algumas coisas que você pode fazer pra melhorar a sua capacidade de aprendizado. Afinal, o nosso cérebro tem essa fantástica capacidade de se desenvolver à medida em que nós aprendemos e praticamos coisas novas. Sejam elas coisas teóricas, como física, inglês, matemática, direito constitucional, química, mas também coisas físicas, coisas práticas mesmo, como tocar um instrumento musical ou praticar um novo tipo de atividade física. Essa capacidade, aliás, cientificamente falando, é chamada de plasticidade cerebral. Ou seja, quando nós estamos aprendendo algo diferente, pequenas novas conexões entre os nossos neurônios, chamadas sinapses, acontecem de forma cada vez mais forte e intensa. De modo que com a prática, com o tempo, com a experiência que você vai adquirindo, nós nos tornamos cada vez melhores naquilo que a gente está aprendendo. Ou seja, nosso cérebro, pessoal, ele tem a capacidade de mudar fisicamente, de ficar mais forte na medida em que nós buscamos exercitá-lo através do aprendizado e das nossas experiências. Da mesma forma que nós podemos fazer a nossa musculatura, nosso braço, nosso peito, nossas costas crescerem e ficarem cada vez mais fortes e resistentes através da prática de atividades físicas e de uma alimentação correta, o nosso cérebro também pode ser trabalhado pra melhorar, pra ser mais eficiente, pra que nós possamos aprender cada vez mais e mais rápido. Para pra pensar aí em alguém que você conhece e que tem um desempenho extraordinário em alguma área que você admira. Sei lá, um escritor, um atleta, um músico, um amigo seu, né, que sempre foi muito bem no colégio, CDF da turma, o cara que você viu aí que passou em 50 concursos, Você já ficou com a impressão de que essa pessoa nasceu com alguma coisa diferente no cérebro? Que ela é, sei lá, superdotada, que nasceu com um dom ou alguma coisa do tipo? Pois é, se você já pensou nisso, eu tenho que te dizer que, provavelmente, pra sua felicidade, você está errado. Provavelmente, o talento dessa pessoa foi construído através de prática, repetição, muita disciplina e perseverança. Além disso, uma coisa que pode ajudar bastante alguém a ter um desempenho extraordinário em uma determinada área, é o quão jovem essa pessoa começou a aprender e a se desenvolver naquela área, naquilo, naquela expertise dela. Ou seja, quanto mais cedo ela começar, maiores serão as chances dela realmente ter um desempenho fora da curva. E, na realidade, a nossa capacidade de aprendizado vai diminuindo ao longo da nossa vida. De modo que, quanto mais velhos nós ficamos, mais difícil fica pra aprender alguma coisa nova. Porém, isso não é motivo pra você jogar toalha e desistir de vez. Não, pelo amor de Deus, não, você não vai fazer isso. Pois existem diversas coisas que você vai poder fazer aí na sua vida pra melhorar a sua capacidade de aprendizagem, como as cinco coisas que eu vou compartilhar com você a partir de agora nesse vídeo. E o primeiro desses ingredientes, né, pra que você possa turbinar a sua capacidade de aprendizado do seu cérebro, se chama atenção. E pra que você entenda isso, eu quero te convidar a fechar agora os seus olhos. Fecha os olhos, vamos lá. Fecha os olhos, eu quero que você preste atenção no seu pé. Sinta o contato do seu pé com o chão, né. Talvez, sei lá, você mantém os olhos fechados, tá. Talvez você esteja calçando o sapato, né, e ele talvez esteja apertando os seus dedos. Talvez você esteja pisando diretamente no chão, e ele esteja, sei lá, gelado, não sei. Ou talvez tenha um tapete e ele seja macio. Você consegue perceber essas coisas agora? Vamos lá. Fecha os olhos e sinta o seu pé. Mas você viu que há um minuto atrás você não tinha a menor noção disso aí que você tá sentindo agora? Você não tinha a menor noção do que tava se passando lá no seu pé? E por que você não tinha essa noção? Porque você não tava prestando atenção nisso. Você não tava focando nisso, você tava focando em outras coisas. E pra que você pudesse entender isso, pra que você pudesse sentir a condição atual do seu pé, você precisou fechar os seus olhos e focar toda a sua atenção nisso, né. Você precisou fazer um esforço e conscientemente pensar e sentir o seu pé, né. O contato do seu pé com o solo. E quantas vezes você já começou a assistir uma aula e cinco minutos depois você se pegou perdido nos seus pensamentos pensando em alguma outra coisa, né. Isso acontece muitas vezes, não é verdade? Eu sei, isso acontece comigo também o tempo todo. Mas você tem que entender o seguinte, que pra prestar atenção em alguma coisa, você precisa fazer um esforço. É como se você estivesse fazendo força com o seu cérebro pra se manter focado em alguma coisa. E uma coisa que você pode fazer pra te ajudar a se manter focado é tomar, né, tornar, na verdade, esse estudo o mais ativo possível. Ou seja, ao invés de você sentar na sua cadeira e ficar passivamente assistindo aula, você pode pegar o seu caderno ou o seu tablet, né, e fazer algumas anotações sobre a aula, escrevendo alguns pontos importantes e depois, no final da aula ou no meio dessa aula, você pausa o vídeo e escreve no seu resumo mais algumas coisas que você aprendeu pra complementar as ideias que você tá escrevendo. Se você estiver estudando por um livro, por exemplo, faça algumas anotações e grife informações importantes, pois isso vai ajudar o seu cérebro a se manter mais focado naquilo que ele tem que aprender. E vai evitar que você perca o seu foco e acabe pensando em outras coisas. Outra coisa, faça um favor a você mesmo. Tire de perto de você, durante os seus estudos, todo e qualquer tipo de coisa, de material que você sabe que te distrai. Principalmente o seu celular. Quando a gente fica lá nas redes sociais, rolando a tela pra cima, né, vendo um monte de informação que não tem importância e não tem relação uma com a outra, basicamente nós estamos treinando o nosso cérebro a não prestar atenção. E isso é exatamente o contrário do que você quer, né, como um estudante, como alguém que quer passar uma prova, num vestibular, num concurso, enfim. Portanto, tire o seu celular de perto de você e procure reduzir o tempo em que você usa as redes sociais. O seu cérebro, com certeza, vai te agradecer muito. Se você estuda pelo seu celular, desligue as notificações dos aplicativos, né, coloque seu celular no modo não perturbe, porém, de forma consciente mesmo, você precisa fazer um esforço pra se manter atento ao que você precisa aprender. E a outra coisa que você pode e deve fazer, principalmente pra você que tá estudando pra concursos militares e policiais, é praticar atividades físicas. Existem diversos estudos, muitos estudos mesmo, científicos, que mostram que praticar exercícios físicos regularmente podem aumentar o tamanho da parte do seu cérebro responsável por aprender e memorizar. Além de melhorar a sua cognição, e você só precisa de cerca de 20 e 30 minutos de exercício pra ter esses benefícios na sua vida. Ou seja, você não precisa ser um atleta de elite, basta você se mexer um pouco, fazer uma caminhada com o seu cachorro, sei lá, praticar alguns exercícios calistênicos na sua casa, ou, sei lá, na pracinha perto da sua casa, ou ir pra uma academia. E se você puder realizar essas atividades antes dos seus horários de estudos, melhor ainda, pois você perceberá que você vai ficar muito mais atento. Agora, isso para a prática de uma atividade moderada, pois se você fizer um treinamento muito intenso, um treino muito pesado, e depois você for estudar, as chances são que o efeito será o oposto, e você vai ficar muito cansado e não vai conseguir ficar atento por muito tempo. Ou seja, se você vai estudar antes dos seus estudos, faça um treino tranquilo, um treino moderado. Existem também algumas substâncias chamadas de nuotrópicas, como a L-tirosina e o inusitol, que, se consumidas regularmente, vão te ajudar a ter uma melhor performance nas suas funções cerebrais. E, além disso, é importante que você realize a ingestão diária de quantidades suficientes e recomendadas de vitaminas e minerais para que o seu corpo possa trabalhar de forma eficiente, como combustível que o seu cérebro precisa para fazer isso. Essa ingestão, aliás, pode ser feita através da sua alimentação, porém, como a maioria das pessoas tem dificuldade em manter uma dieta balanceada diariamente, pode ser indicado também o consumo regular de um bom multivitamínico. Aliás, foi pensando exatamente nessa necessidade que o Osguerra foi criado, multivitamínico, multimineral e nuotrópico 100% natural, desenvolvido com base nas necessidades nutricionais de militares, submetidos a intensas atividades, e que pode ser utilizado por você para melhorar a sua performance no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos. Eu vou deixar o link aqui acima para você conferir e também na descrição para que você possa conferir e garantir o seu Osguerra. E o segundo segredo para aumentar o desempenho do seu cérebro é dormir. Isso mesmo, dormir, dormir. Que coisa boa, né, cara? Dormir é muito bom. E apesar dessa quantidade de sono variar de pessoa para pessoa, existem diversos estudos que mostram que dormir regularmente 8 horas por noite vai melhorar diversas funções no seu corpo, como o sistema imunológico, importantíssimo, né? Afinal, ninguém gosta de ficar doente e o nosso metabolismo também pode ser beneficiado com isso. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que dormir bem é extremamente importante para a consolidação das nossas memórias, ou seja, para absorver de forma eficiente e permanente as coisas que nós estamos aprendendo, que a gente está estudando. Existe uma pequena parte do nosso cérebro chamada hipocampo, que é muito importante para as nossas memórias. Basicamente, ele funciona assim. Quando você está lendo alguma coisa, por exemplo, o hipocampo trabalha para criar as memórias daquilo que você está lendo. Ou seja, para você registrar aquelas informações que você está lendo, né, para que você possa lembrar daquilo depois de um tempo. Porém, tem uma particularidade aqui. O hipocampo, né, ele trabalha no que é chamado de memória de curto prazo. Ele não retém aquelas informações que você está lendo por muito tempo. E aos poucos, é como se aquilo fosse se apagando. Como se o seu cérebro, ele fosse apagando aquelas informações para liberar mais espaço para que ele possa salvar outras coisas depois. Imagina se o nosso cérebro fosse armazenar tudo aquilo que a gente vê e aprende, né? Não ia ter espaço e o nosso cérebro ia ter um tamanho gigantesco. A gente ia acabar tendo a cabeça do tamanho daqueles ETs que a gente vê em filme. E aí, meu amigo, que entra o papel do sono. Quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele trabalha para passar essas informações que ele julga que são mais importantes para outras partes do seu cérebro, como o córtex cerebral. Onde esses dados, eles vão deixar de ser memórias de curto prazo e eles passarão a ser memórias de longo prazo. É como se o cérebro, ele falasse assim, cara, essa matemática aqui que eu estou querendo aprender é muito importante. Então, eu não tenho que lembrar disso só amanhã. Eu vou tirar essa informação do meu hipocampo, né? Antes que ele apague isso. Então, eu vou fazer um backup dessa informação e eu vou guardar isso em outro lugar mais seguro e permanente. E se você não dormir o suficiente, pequeno padaão, o seu cérebro não vai conseguir fazer isso de forma eficiente. Ele não vai conseguir transformar as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Então, durma, durma e durma muito bem. E a terceira coisa que você tem que fazer pra poder aumentar a sua capacidade do seu cérebro de aprender é repetir, repetir, repetir e finalmente repetir. Existe uma frase que a gente ouve muito na formação militar que diz que repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. E isso não poderia ser algo mais verdadeiro. Você não vai conseguir aprender alguma coisa se você só ver aquilo uma vez na sua vida. Pensa, por exemplo, quando você estava aprendendo a andar de bicicleta ou a dirigir um carro, por exemplo. Você só fez isso uma vez e ficou bom? Com certeza que não, né? Claro que não! Quando você repete uma coisa várias vezes, você basicamente mostra pro seu cérebro que aquela informação é muito importante e que ele precisa se desenvolver pra fazer aquilo melhor e de forma mais eficiente. Lembra que eu te falei que quando a gente começa a aprender algo, o cérebro começa a criar novas conexões entre os neurônios? Pois é, mas isso demanda trabalho, né? Demanda esforço e energia do nosso cérebro. De modo que ele não investe tudo isso em algum tipo de conexão se você só fizer aquela atividade uma ou poucas vezes. Quando você repete e repete e repete uma determinada tarefa, você mostra pro seu cérebro que sim, vale a pena investir no desenvolvimento daquelas conexões. Que ele pode investir energia e os nutrientes disponíveis pra se tornar melhor naquela atividade, pois aquela atividade está sendo realizada com bastante frequência. E mais uma vez eu chamo a atenção pra questão dos nutrientes, da sua alimentação. Porque se o seu cérebro não tiver os ingredientes que ele precisa pra se desenvolver, ele não vai conseguir fazer aquilo e o seu processo de aprendizado vai ficar muito prejudicado. Portanto, meu amigo, esteja sempre em contato com aquilo que você quer ficar bom, né? E crie sempre o hábito de revisar constantemente. Se você quer aprender inglês, por exemplo, procure estudar todos os dias pelo menos 30 minutos. Altere a linguagem dos seus dispositivos pra inglês. Crie o hábito de sempre pesquisar no Google e no YouTube em inglês. E dessa forma, com o tempo, o seu cérebro vai entender que aquilo é importante pra você e ele vai investir os recursos que ele tem pra se desenvolver melhor, pra desenvolver melhores conexões relacionadas àquela atividade. E a quarta coisa que você pode e deve fazer pra melhorar a sua capacidade cognitiva são os intervalos. E existem algumas razões pra isso. Porém, a mais importante é que quando você dá um intervalo após uma sessão de estudo, por exemplo, você dá ao seu cérebro a oportunidade de processar aquela informação que você acabou de consumir. Isso acontece de forma totalmente inconsciente, né? Fazendo uma analogia aqui, é como se naquele intervalo que você dá após os seus estudos, o nosso cérebro estivesse digerindo as informações que nós acabamos de produzir. E dessa forma, da próxima vez que nós tivermos que usar aquilo, que usar aquelas informações, ele vai ter condições de melhor processar aquela informação e de nos entregar um melhor desempenho. Portanto, evite fazer longos períodos sem pausa nos seus estudos. Lógico que esses valores podem variar, porém, de modo geral, é bom que você estude por cerca de 30 a 50 minutos e depois dê um intervalo de 10 a 20 minutos. Porém, muito cuidado com o que você vai fazer durante esse intervalo, né? Se você for mexer no seu celular, por exemplo, o seu cérebro não vai ter um intervalo. Ou seja, ele vai continuar trabalhando duro pra processar aquelas informações. E quando você voltar a estudar, você não vai se sentir bem, você não vai sentir nenhum benefício daquele intervalo. Portanto, procure nos seus intervalos sair do seu local de estudo, né? Se você estuda no seu quarto, procure sair no seu quarto. Beba uma água, ande um pouco, procure realmente dar um intervalo pra que o seu cérebro possa digerir as novas informações e trabalhar de forma mais eficiente. E a última coisa, porém, não menos importante, são os erros. Exatamente. Errar é muito importante pra que você possa aprender. Aliás, os erros, meus amigos, são a parte fundamental do processo de aprendizagem. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas sabe quando você tenta fazer um exercício de física, por exemplo, e você erra? E aí você fica frustrado, ansioso, mas daí você tenta de novo, erra de novo, e você vai, pesquisa, continua tentando, e daí você finalmente consegue resolver a questão e aquilo te dá um prazer absurdo no final e você nunca mais esquece daquela questão e daquela sensação. Você já passou por isso? Eu aposto que sim. Fala pra mim nos comentários se você já passou por isso e se isso não é legal mesmo do jeito que eu tô falando aqui pra você. Quando você erra e você aprende a lidar com esse erro de forma mais construtiva, quando você entende que você precisa errar pra realmente aprender, você ajuda o seu cérebro a se desenvolver e a ter um melhor performance, um melhor desempenho. Agora, quando você erra e fica puto da vida com aquele erro e desiste, você, além de não aprender com aquele erro, você tá mostrando pro seu cérebro que aquilo não é importante. E pior ainda, você tá se acostumando a não encarar os seus erros e aprender com eles. Portanto, da próxima vez que você errar, eu espero que isso seja logo, aliás, né? Porque o erro é algo importante pro crescimento. Eu quero que você encare esse momento como uma oportunidade pra você aprender. Pesquise mais, se aprofunde, procure novas formas, peça ajuda, pois ao fazer isso, você vai aprender de forma muito mais eficiente e duradoura. E mais do que isso, né? Você vai tá encorajando em você mesmo um tipo de mentalidade que vai ser muito útil pra você em toda a sua vida. A mentalidade de um vencedor. Agora, tem um erro que eu não quero que você cometa de jeito nenhum. Não vai embora sem antes se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like. Se esse conteúdo foi legal pra você, se você conseguiu aprender alguma coisa, eu te peço que você compartilhe ele com outras pessoas que são importantes pra você, pois, dessa forma, você vai tá ajudando essas pessoas e você vai tá ajudando também o nosso canal a crescer e a espalhar esse tipo de conteúdo pra mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela tua atenção, um grande abraço e fé na missão. Tchau, tchau.